Antes de começar a resenha, um pequeno recado. Se você pensa em fazer uma fezinha, apostar no Jair Tomalhadinho pro UFC São Paulo de daqui a pouco, tem uma promoção do sexto round com a Steak que pode dobrar as suas odds. Qual é a promoção? Eu explico detalhe por detalhe lá nos stories do nosso Instagram. Sexto round MMA, o link é o segundo na descrição. Vai lá no nosso Instagram que você entende tudo pra não fazer nada errado. Beleza? Vamos pra resenha. A grande verdade é que, tirando o próprio UFC, o seu contador e o auditor da Receita Federal, ninguém sabe ao certo quanto um lutador ganha. Esses números que às vezes vazam ou até são divulgados por algumas comissões atléticas, geralmente ficam bem distantes da realidade, principalmente quando falamos sobre as grandes estrelas. Primeiro porque rola muito o chamado bônus de vestiário, uma quantidade X tirada da cabeça do Dana White por boa performance. O caipira de aço, Fábio Maldonado, já me disse em entrevista que em nenhuma das 11 lutas que fez no Ultimate, recebeu só o que estava acordado no contrato. Tem mais aqueles pendurecalhos de direito de imagem por usar roupas da Riboc antes e hoje da Venom, mas principalmente pra galera de topo, campeões e principais vendedores, a participação no lucro. Aquela fatia dos pay-per-views vendidos, que pode ir de 1 dólar até 4, 5 por pacote, dependendo do caso. Notem que, como o Dana White sempre diz, não há qualquer cláusula contratual ou instrução oficial que proíba os caras de dizerem publicamente quanto ganham. Ou seja, se a gente não sabe, é porque não há interesse na divulgação. E faz todo sentido. Algum de vocês publica no Instagram todo mês quanto recebe na empresa que trabalha? É absolutamente desconfortável. Pensa só, se você ganha pouco, pode ser ironizado, diminuído, evitado ou até atrair pena. Pode ser uma forma de desvalorizar o próprio esforço perante a sociedade. Se ganha muito, pode acabar atraindo cobiça, inveja, pedidos e aproximações indesejadas e até comprometer a segurança da própria família. Então, pra quê? Qual é o upside? Qual é a vantagem? Pra que caçar problemas se você pode simplesmente ficar calado? Claro, há exceções. Alguns lutadores usam a bolsa como peça de propaganda, pra dizer, olha só como eu sou pica, como sou valorizado. O exemplo mais recente é o do próprio Paulo Borrachinha, que disse aos quatro cantos que faria um milhão de dólares por luta. Vocês sabem, atraiu muita atenção, mas também muita contestação. O tema virou um grande debate no meio. Isso é o que sabemos. Na encolha, na vida particular do Borrachinha, qual foi a repercussão de informar essa bolada? O nome é Gregory Floyd Mayweather, ao longo dos anos, transformaram as suas bolsas em conteúdo. E se por um lado dizem que dinheiro atrai mais dinheiro, por outro, nenhum deles sai de casa com pelo menos 10 seguranças. Outros tantos já explanam o contrário, bolsas baixas pra cobrar a empresa publicamente. Tipo, olha só a galera que tão pagando aqui pra um atleta de alto rendimento. Mas a esmagadora maioria prefere não fazer no tema peça de propaganda, pra evitar essas mazelas que citei. Só que tá rolando agora, nos Estados Unidos, um processo colossal, onde 1.200 lutadores, de forma coletiva, acionaram o UFC na justiça. Começou lá atrás, em 2014, com John Fitch, Kung Lee, Nate Quarry e companhia. Eles alegam que o UFC violou as leis americanas antitrustes, que visam combater trustes, cartéis e monopólios. Do ponto de vista deles, a empresa ganhou mercado com práticas anticompetitivas, e usa essa posição de líder pra pagar menos do que deveria, ou abaixo de valor de mercado pros lutadores. O juiz desse caso tornou algumas informações públicas, e o site americano bloodhelble.com teve acesso aos documentos, que mostra ali no centavo quanto certos lutadores ganharam. Como o objetivo do canal sempre foi entender melhor, elucidar o que se passa no esporte, à frente e atrás das cortinas, resolvi compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, Rhonda Rousey, a primeira mulher a vencer dentro do UFC. Fez 574 mil dólares na luta contra a Liz Carmucho. Aí, na segunda, contra a Missha Tate, ela botou no bolso 1 milhão e 800 mil dólares. Só que na terceira, contra a Sarah McMahon, ela voltou pra 870 mil dólares. Aqui a gente vê claramente como o adversário importa pra renda. Imagina dar esse passão atrás, ganhar menos da metade da luta anterior contra um adversário talvez até mais difícil. Essa é a grande realidade do esporte. Por isso que os campeões estão sempre caçando os adversários mais comerciais independente de ranking. Aqueles que mais gente vai sintonizar pra assistir. A popularidade da Honda foi escalando, assim como suas bolsas. No pico contra Holly Holm e Amanda Nunes, ela fez 4 milhões e meio na primeira e 4,8 na segunda. Totalizando 13 milhões de dólares por 7 lutas no UFC. Conor McGregor, 3 milhões e 285 mil contra o Chad Mendes, 4 milhões e meio contra o José Aldo, 5,5 contra o Nate Diaz na primeira e 5,6 na segunda. E, finalmente, 6,8 milhões na luta pelo Cinturão dos Leves contra o Ed Alvarez. McGregor, então, fez na casa de 20 milhões de dólares nas suas primeiras 9 lutas no UFC. E isso tá muito longe do que a gente achava que sabia, do que a Forbes havia publicado. A Forbes deu que o McGregor botou no bolso 27 milhões pra Álvares e Diaz 2 e 18 milhões pra Aldo, Mendes e Diaz 1. Mais do que o dobro do que a realidade. Ainda assim, ninguém em sã consciência vai dizer que é pouco dinheiro. Mas o argumento dos caras que estão processando o UFC é baseado na receita dessas lutas. Por exemplo, só em bilheteria, ingresso físico, os últimos 5 pay-per-views do McGregor geraram 54 milhões de dólares pro UFC. E só o pay-per-view do UFC 205 botou na conta da empresa 66 milhões de dólares. Beleza, considerem que as duas maiores bolsas da carreira do McGregor não estão aí na conta, né? A contra Habib Nurmagomedov e a contra Floyd Mayweather. Como a luta com o Habib vendeu quase o dobro em relação à luta contra o Álvares, é seguro afirmar que Conor fez bem ao norte de 10 milhões de dólares nessa. E como a luta com o Floyd fez quase o dobro em relação à com o Habib, dá pra chutar que o irlandês não fez menos de 30 milhões de dólares nessa. Seguindo, a maior bolsa paga pelo UFC até McGregor versus Habib foi 8 milhões de dólares pro Brock Lesnar na luta contra o Mark Hunt. A maior bolsa do Jorge Sampierre foi 4 milhões e 100 mil pra enfrentar o Nick Diaz. Olha aí de novo o adversário comercial. A maior do Anderson Silva foi 4,300 na revanche contra o Chris Weidman. E olha que curioso, a segunda maior foi 4,200 pra pegar o Daniel Cormier no UFC 200. Pra quem não lembra, seria Cormier versus John Jones 2. Mas o cara caiu no exame anti-doping e Anderson topou substituí-lo dias antes. Repito, foi a segunda maior bolsa da sua carreira sem valer cinturão nem nada. Entenderam por que Kamaru Usman, Alexander Volkanovski, entre outros, dizem sim na última hora sem o preparo ideal? Porque a urgência aumenta muito o preço. Sobre o John Jones, as informações vão até a luta contra o Ovin Sampro. Até ali, sua maior bolsa foi a primeira luta com o Cormierre, 3 milhões e 600 mil. BJ Penn, que vem de outra era, nunca fez mais do que 475 mil. Demetrius Johnson chegou até 375 mil. Já o CM Punk, que era uma estrela do Telecat americano, entrou ganhando 1 milhão de dólares. Enfim, esses números permitem a gente entender algumas coisas, alguns comportamentos. Sendo bem sincero, na minha cabeça, essa galera de topo ganhava mais. É bem verdade que nos últimos anos as bolsas têm crescido, assim como o faturamento da empresa, que bate recorde ano após ano. Mas, no geral, concorde ou não, esse sempre foi o modelo de negócios do UFC. Cerca de 20% da receita vai para os lutadores em forma de bolsa. E o grosso vai para a máquina, marketing, produção de eventos, estrutura, alcance global, expansão, lobby, desenvolvimento do esporte, abertura de portas e mercados, contas médicas, institutos de performance, etc, etc. Uns consideram essa realidade uma grande injustiça. Outros apontam para o crescimento do esporte e o sucesso inegável gerado pelo modelo nos últimos 20 anos. E aí, o que vocês acharam? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa aba sem deixar o like, que ajuda muito a gente. E se for fazer uma fezinha na stake para o UFC São Paulo, vai lá no Instagram do Sexto Round, o segundo link na descrição, Sexto Round MMA, que eu explico a promoção. E lá está o link para a stake também, beleza? Ah, e ontem teve o Karate Combate 42 ao vivo aqui no Sexto Round. Eventaço, vale a pena acompanhar. Quem ainda não acompanhou fazer uma maratona aí de esporte de combate, eu, Lucas Carrano e Vitor Miranda, transmitindo duas lutas por cinturões com brasileiros envolvidos. Você clica no link aqui do lado e confere o Karate Combate 42, beleza? Grande abraço a todos e até amanhã. E aí E aí